A força do amor superando barreiras A realização de um sonho, mesmo diante das dificuldades Poderia ser apenas a história de mais um casamento Não fosse a noiva uma paciente em tratamento contra um câncer Para concretizar o desejo dela, voluntários do Hospital do Câncer se mobilizaram Tudo foi pensado e organizado com muito carinho Sem gastar um centavo, tudo foi conquistado através de doações Dos músicos ao buffet, sem falar na decoração e no salão de festas Montados especialmente para a cerimônia A ideia surgiu através de uma visita domiciliar Feito pela equipe do Serviço Social, Psicologia e Enfermagem E também dos voluntários Onde a Margarete manifestou o desejo de se casar Até porque ela tem um propósito de se batizar na igreja Posterior ao casamento E também na intenção de deixar uma recordação para os filhos Um exemplo de vida que ela quer que os filhos sigam nesse momento Margarete sempre imaginou o dia em que estaria vestida de noiva Vivendo com o marido há mais de 14 anos Ela tem dois filhos Um de 14 e outro de 12 anos Devidamente vestida de branco Ela chegou em um carro de época Margarete era só emoção Eu fico sem palavras Para agradecer a Deus e a todo mundo Que me ajudou a realizar esse sonho Que tudo que está acontecendo hoje Estou até sem palavras, gente Mas é isso Estou muito feliz Muito, 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 muito feliz O que significa muito para mim Que foi muito sofrimento que eu passei Foi muita coisa que eu passei E hoje o Senhor está restituindo tudo Tudo em dobro para mim Tudo em felicidade No salão, a expectativa aumentava Os filhos adolescentes nem conseguiam Expressar o tamanho da emoção Por vivenciar o sonho dos pais É que tipo, minha mãe está casando E é um momento especial para mim E tipo, eles estão juntos Desde 16 anos Só para você ter noção Então, mano Está aquela emoção no coração, cara Está feliz? Muito E você? É, muito bom mesmo Depois de tanto tempo Que eles estão juntos E vai realizar o sonho, né? Você imaginava Viver esse momento Ver a sua mãe e o seu pai Casando Mesmo sabendo que eles já são casados Já vivem juntos há muito tempo? Não imaginava esse momento não Mas agora deve ter sido, né? Está feliz e está nervoso O último a chegar foi o noivo Cheio de amor e gratidão Robson só queria concretizar o sonho De ser verdadeiramente O marido daquela Que é o grande amor da vida dele São 16 anos juntos De relação E agora concretizando o sonho, né? Que é casar com uma pessoa que eu amo Estamos aí com alegria, né? Robson, e assim É um momento De um sentimento duplo aí, né? Porque tem toda uma situação Mas esse amor de vocês Eu acho que supera tudo, né? Superou tudo É um amor que supera limites Ela é um amor que teve Seus altos e baixos Nesse momento agora Que ela está Passando por um momento Que ela está fazendo um tratamento No hospital do câncer E é um momento de alegria Para ela ficar com a toda felicidade Quando a cerimônia começou Muita emoção Quando tive passar Fiquei paralisado Tremi até o chão Como um terremoto No Japão Um vento Um tufão Uma batedeira Sem botão Foi assim Viu? Me vi na sua mão Depois de 14 anos De relacionamento Finalmente A Margarete e o Robson Estão selando o matrimônio E enfim Poderão ser Oficialmente declarados Marido e mulher Relatando as firmas coisas Mediante A paciência O sacrifício Olhando um para o outro E dando a mão Não somente Nas coisas boas Mas as dificuldades O que era sonho Se tornou realidade De pouco em pouco A gente foi erguendo Nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo Nosso carro O céu Vai e vem Vai E não para nunca mais E foi com as bênçãos de Deus E dos convidados Que eles selaram a união Depois da troca das alianças O abraço emocionado As lágrimas derramadas São o símbolo desse amor Puro e verdadeiro Que supera as barreiras Impostas pela vida